Eloá Dias, querida, por favor, eu queria que você desse um pulinho aqui, que é o seguinte, a Dolores, ela teve uma grande amiga que, assim, era uma companheira, assim, nos últimos anos de vida. E eu queria, e ela tá aí, e eu queria que ela desse um depoimento aqui pra gente. Eloá foi atriz, foi modelo e manequim da Casa Canadá. Olha que luxo, e olha a elegância de Eloá. Eloá, boa tarde, ainda é boa tarde, né? Olha que voz linda, gente, ela foi locutora também, né, Eloá? É. O que você não foi também, né, Eloá? Vou te contar. Olha aqui. Prefiro não dizer. Eloá, olha aqui, conta pra eles como era a personalidade da Dolores, assim. O que não lembrar de Dolores, né? Essa coisa de dizer que ela era da fossa, triste, amargurada, já foi dito aqui por companheiros nossos que não era nada disso. Ela era uma moleca, uma querida. Agora, de uma coisa, se tenho certeza, do que ela não gostava mesmo era de estar só. E eu era premiada, né? É, ela, a Dolores gostava de chamar ela sempre, porque ela acordava às tantas da matina, né? É, tarde já, né? Muito tarde, porque ela trabalhava à noite, né? E trocava o dia pela noite, né? E não abria mão também de ir pra cozinha. Muito boa cozinheira, né? E fazer verdadeiros banquetes. Mas banquete sozinha, né? Não combina, né? Ela fazia uma chantagem emocional com você. Com certeza. Quase que sempre, pelo menos duas vezes por semana, Dolores ligava lá pra casa. E aí? O que você está fazendo? O que é, Dolores? Fiz um papá tão gostoso. Vem comer comigo. Eu não podia dizer que não, né? Então, lá ia eu pra Gomes Carneiro, né? É. O lugar de onde ela partiu pra sempre. E me deliciar, contudo, não só com a comida pela boca, como a comida intelectual. É. Aquela mulher cheia de ensinamentos e de sentimentos. Vocês podem estar certos, mas absolutamente certos, que o Brasil perdeu uma grande mulher. E você sabe que ela tinha também, e ela tinha um outro lado também de Boêmia, né? Que a Eloá não bebia nem nada disso. Mas ela acompanhou, ela acompanhava o início das farras, né? Como é que era? Ah, era muito engraçado, porque começava cedo, na casa de Marisa Gatamança, né? Vamos, Eloazinho. Ela tinha coisa do apelido, né? Era, chamava ela de Eloazinho. Eloazinho. Agora eu também chamo, né? É, o Rodrigo aprendeu com ela, lá, prosmose, né? Intuitivamente. Só me chama assim. E começava na casa de Marisa, né? Vamos, Eloá. Marisa dizia pra mim, vamos, Eloo. Não, não, não vou. Eloazinho, vamos. Lá vinha Dolores, né? E aí começava, né? Clube da Aeronáutica, bola, coisas que eu não... não combinavam comigo, né? Porque eu era da noite com elas. Mas não compactuava nem com a bebida, nem com a fumaça. Dolores fumou muito. Não aconselho a ninguém. E aí, quando elas começavam a ficar meio altinho, você ia embora, né? Não, quando elas procuravam por mim, eu estava em casa dormindo. Queridos, eu queria uma salva de palmas pra minha querida Eloá Dias. Muito obrigado. Eu quero dizer a você que foi profundamente comovente encontrar Maria Fernanda e seus filhos depois de tantos anos. Foi uma honra, uma alegria e uma emoção. Continuem assistindo, porque vai ficar mais lindo ainda do que está. Obrigada. 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 Obrigada.